Seis horas e cinquenta e cinco minutos, cinco para sete. Você vai ver na edição de hoje, na região leste, o caso de uma porteira que foi furtada de uma fazenda em uma cidade do Vale do Rio Doce. Um homem foi preso, ele também pegou uma motocicleta. Polícia Militar fecha o cerco contra o tráfico de drogas em Governador Valadares. Grande quantidade de entorpecentes é apreendida perto de uma região do Rio Doce. Na cidade de Frenocêncio, os militares puseram um fim nos dias de liberdade de um homem que tentava ficar invisível da justiça. E polêmica dentro de campo, com a saída do Clube Atlético Patrocinense, o Ipatinga foi ao STJD e exige ampla vantagem no saldo de gols. Já, já eu te conto, agora no MG Record, pela TV aberta e no Facebook da TV Leste, facebook.com.br TV Leste. MG Record MG Record